Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar passando para vocês aí um conhecimento como fazer um regador através de uma garrafa que iria para o lixo, você vai estar reaproveitando a garrafa, né? O vasilhame de detergente em pó, de sabão em pó, detergente líquido, para poder fazer um belo regador para as suas plantas, tá bom? Você vai estar ajudando a natureza e também economizando bastante. Então, antes eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para que quando eu vier enviar vídeo, vocês possam receber as notificações dos meus vídeos. Bora lá para o vídeo? Então pessoal, o material é esse aqui, essa é a embalagem de desinfetante, né? Sabão. Sabão em pó líquido, ele iria para o lixo, né? De repente até aproveitar para outra coisa, mas assim, a gente está preservando a natureza e também reaproveitando. A gente vai estar fazendo um belo regador e eu vou estar mostrando a vocês aí, bacana. Você aproveitar e regar suas plantas, suas frutíferas, tá bom pessoal? Suas hortaliças, então vem comigo para o vídeo. Bora lá! Então pessoal, eu estou aqui com um alicate e eu vou precisar de algo pontiagudo. No caso, eu estou aproveitando essa broca aqui, com esse alicate e estou aproveitando que o fogo está aceso. Eu vou dar uma esquentada aqui no fogo aqui. Você vai apurar aqui assim, ó. Eu esquentei. Esquentei bastante. Vocês vão furar ele bastante aqui, ó. Pura bastante. Quanto mais furar, melhor. Só com essa ponta afiada aqui, ó. Não precisa arrombar muito buraco, não. Aí, ó. Fure bastante. Fura bastante. Aí agora, por último, você vai dar um furo aqui, ó. Aqui, ó. Por último, vocês vão dar um furo aqui. Pode ser um furo razoável. Então pessoal, e agora a gente vai, ó. Completar com água aqui, esse garrafão. Aí vocês vão ver como é que ficou esse regador, pessoal. Ó, bacana. A ideia brilhante. Essa ideia não é minha. Eu estou reproduzindo porque eu achei interessante de estar passando para vocês aí. Então, feito isso, ó. Enchi. Agora a gente vai fechar aqui. Fechamos. Agora, bora lá regar as plantas. E agora, pessoal, ó. Iremos regar as plantas. Lembra do buraquinho, ó. Presta atenção no buraco, ó. Aí, ó. Olha como é que ficou esse regador. Bacana, hein. Olha aí. Olha o buraco para que serve, ó. Para diminuir a pressão d'água, ó. Toda vez que eu boto o dedo no buraco, ó. Diminui a pressão d'água. Tira o dedo. Ó. Bota o dedo. Ó. Olha aí que bacana. E é isso. Olha aí. Olha aí que bacana. A jabuticabeira. Aí. Aqui a pimenta. Abóbora. Com a jabuticabeira. Laranja. Então, se esse vídeo valeu um like. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho de notificação. E um forte abraço do amigo. Alexandre Marvila. Do canal Frutífero. Ó. Valeu. E aí.